Ora viva, ora viva, bem-vindos aqui ao segundo canal, como é que estão, como é que estão? Nunca mais tinha feito vídeos assim, assim só a falar, tenho posto só meio reacts de tweets e assim, mas vou voltar a fazer assim vídeos, só assim a falar sobre cenas que não levo para o primeiro canal, então falo aqui neste, que é o caso disto aqui, que eu estou aqui a pesquisar, do nosso querido Luva de Pedreiro, vocês devem estar a par, a maior parte, que é aquele miúdo brasileiro que ficou completamente viral no último ano, ano e meio talvez, não sei que idade é que ele tem, 2001, tem 20 aninhos, 2001 pá, é um puto, e ficou completamente viral por causa daquela cena do Receba, sabem? Eu vou pôr aí a imagem, mas de certeza que estão a par. Pá, e a cena é que ele é um puto, pá, de 20 anos, se calhar ficou aí conhecido aos 19, 18, brasileiro, e era um miúdo, vivia completamente na pobreza, tipo os vídeos que ele fazia no início, nota-se que era assim, num quintal, num campo de futebol, em terra abatida, nem era com erva nem nada, pá, vivia numa favela, também já deu para ver a casa dele, uma casa bem humilde, meio a cair, pá, completamente na pobreza. E do nada, começa a meter uns reels, uns tiktoks, não sei o quê, pá, e fica completamente viral e completamente conhecido no mundo inteiro. Está aqui vídeos que ele fez em estádios como no PSG, e já fez publicidades, pá, para marcas gigantescas, tipo, pá, é um fenómeno, é completamente um fenómeno. Já assinou contratos milionários, milhões. Mas, isto tudo, num ano, um ano e pouco, isto para a cabeça do miúdo, pá, é completamente, tipo, não é bom, pá, isto não é bom, um miúdo que vem da pobreza, é um miúdo desconhecido, e do nada, é um fenómeno mundial. Ainda por cima, ele não sabia bem ler nem escrever, então, foi enganado, pois, claro, um puto, um puto que não sabe ler nem escrever, né, fica muito rico, super famoso. O que é que aparece logo? Aparece logo, assim, à volta, toda a gente a crer para para. Então, depois, apareceu meio, pá, um gajo que se tornou agente dele, e que começou a enganar, acho que lhe roubou dinheiro, e cancelou contratos, e fez contratos dele saber. É pá, foi assim uma cena... Porque, imagina, o gajo não sabe ler, né, o puto? Mete-lhe, assim, um contrato, 200 páginas com letras pequeninas. Olha, Sr. Luva, Sr. Pedreiro, pronto, receba aqui este contrato. Pronto, isso são 200 páginas, se calhar também não sabe ler, né? Não, é só rubricar aqui. Não, isso não é uma caneta, isso é uma vela. Isso aí, é rubricar aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e mais aqui 100 vezes, e pronto, está tudo feito, não tente se preocupar com nada. Isto é só um contrato para você receber muito dinheiro, claro. Confia, fonte, confia. E pronto, claro que é enganado. E agora, e recentemente, o miúdo, o Luvinha, pá, meteu um vídeo a dizer que queria desistir disto. Queria desistir de fazer vídeos que já estava farto, que só queria paz. E nota-se na cara dele que o miúdo está completamente cansado. Está completamente devastado. Pá, e com razão, pá, e com razão. Tipo, alguém que estava na sua vidinha e, de repente, ficou mundialmente conhecido. Pá, é... Imagine... É que, por exemplo, imaginem. Vou dar o exemplo do Ronaldo. Pá, mundialmente conhecido, né? Toda a gente sabe quem é. Mas foi uma fama gradual. Começou no Sportingzinho e tal. Só três pessoas é que sabiam. Três macacos é que sabiam quem ele era. Depois foi para aquele clube. Foi para aquele. Foi para aquele. Pá, ele, hoje em dia, é extremamente conhecido. Mas foi algo gradual. Não foi de um dia para a noite. Que não é o caso deste puto. Ainda por cima, nos temos dois, né? Com a net. Que estas coisas acontecem de um dia para o outro. Tipo, não sei se vocês acompanham o TikTok, mas havia um puto pequenino. Ele deve até para aí seis, sete anos. Que fez um TikTok a falar sobre milho. Korn. Pá, e agora esse puto está mundialmente conhecido. Está famoso. Está em todo lado. E fizeram remix e músicas dele só a dizer que gosta de milho. E é um puto de seis ou sete anos. Então isto agora acontece de um dia para o outro. E este gajo, pá, não foi gradual também. Não foi como o Ronaldo. Não foi uma cena assim gradual. Foi do dia para a noite. Tipo, pobre, desconhecido. Rico, mundialmente conhecido. Toda a gente sabe quem é. E isto depois traz problemas psicológicos, né? Que nota-se na cara dele, nos vídeos que ele fazia, que ele não está bem. Então, pronto. Ele fez um vídeozinho para o Insta. Apagou tudo primeiro. Tudo o que tinha nas redes sociais. E fez um vídeo a dizer, pá, que não queria mais fazer vídeos. Agora, não sei se isto vai ser uma pausazinha. Só de um tempo. Só, olha, vou aqui fazer uma pausa. Tirar umas férias com a minha family. Vamos viajar para o Dubai. Aproveitar o dinheirinho que tenho feito. Ou então se vai mesmo acabar para sempre. Para ter a sua paz. Provavelmente, ele até já fez um bom dinheirinho neste último ano. Talvez, se for bem investido, bem poupado. Até abrir negócios e assim. Talvez consiga viver para sempre com o que fez. Tipo, na boa. Se não for daqueles malucos que gasta tudo. Pá, e assim, pronto. Deixa de fazer vídeos e... Se não quiser voltar, acho que tem condições para isso. E daqui a uns anos já toda a gente esqueceu quem ele é. Pá, daqui a... Cinco aninhos, talvez. Se o gajo crescer, ganhar uma barriguita, ganhar um buço. A malta esquece quem ele é. Pá, mas malta, basicamente isto... Isto é um caso, mas como isto... Há muitos casos assim. Acho que esta malta nova. Ainda por cima, malta que vem debaixo da pobreza. Pá, não estão prontos de um dia para o outro. Serem um fenómeno da internet, né? Serem mundialmente conhecidos. Isso dá cabo da cabecinha da malta. E pá, e pronto. Pode trazer complicações. Mas... Esta malta... Precisa bastante de acompanhamento psicológico neste processo. Não é... É muito complicado. Pronto. Maltinha. Foi isto o vídeo. Vou voltar a fazer sim vídeos para o segundo canal. Só falar de cenas. Vou continuar a meter reacts e partes de tweets. Mas vou fazer assim também videozinhos. Só falar, como fazia antes. De assuntos que eu não levo para o primeiro canal. E é isso, pá. Beijocas. Mua. Parece o Tch. Aqui é sem fazer cortes. Aqui mesmo a carregar nisto e tal.